A CIDADE NO BRASIL Que depois de hoje pra tu não tem amor, é só terror Sai daqui, vai voando Aí meu mano, eu tô chegando pra te passar um recado E é melhor você deixar montado Que se não ficar dentro da pista vai ser atropelado Vem, bom, já tá sabendo Irmão, se eu tô te cercando, você não tá vendo Tá fugindo, eu já sei porquê Por que não ter responsabilidade e nem proceder Mano, vem, representa o Estado Tá correndo de um lado pro outro lado Poderia até ficar parado Mas só que de qualquer forma de hoje Você sai paralisado Ei, 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 ei Ei, sangue Sangue, sangue Sangue Mas você vai ver, bicho, eu não ligo pro Ibama Você disse que é o terror, porra Eu não ligo pro seu trauma Entendeu? Você me vai pro caixão E eu volto fazendo rima que nem improvisação Mas seu pensamento é oriundo E meu bloco de nota ele vale mais de 40 segundos Entendeu? Você sabe que eu tô aqui em cada verso O meu estado do seu abacaxus Entendeu? Mas aqui não tem pauses E você aqui não tendo pauses Você disse que era um terror Mas não tá perto, vai lá pra Salvador E faz um foa do terror da leste Entendeu o que eu falo aqui Você disse que agora é o fugido free Mas você sabe que aqui é a imprenação Eu não fugi do free Eu apenas sinto Movimentação É a monumentação Mas você sabe do instrumental É a movimentação mental E aí, eu tirei o seu crânio Mas você sabe que agora eu vou botar mais seu urânio Eu voltei na base Mas você sabe que eu faço free legal E você sabe que aqui é fenomenal E você não sabe onde o time Tô rindo na frente do meu demônio Me chame de Constantin Entendeu o que eu faço aqui no filme Você faz biquinho Mas você perde aqui no ringue Você sabe que é grau de bonde Sem deitar na rima Com o Bert Bad E o primeiro out Entendeu? Que aqui não tem aplauso Brasque pra você que é do mais raro Eu entendi a Sandro Entendendo o pauso Que o mar de mar de voia Depois canto é um mar de aplauso Na superação, na improvisação Mas você sabe é que não nota Cê na superação, desenvolvimento Cê se fudeu que a Itália não vai pra copa E você sabe que eu sou bom Sabe que eu tenho bom Cê não entendeu na rima Mas é que bom Que ela é segredo, porra Eu sou maçom Ele tá morto pra caralho A Itália tá fora da copa Falaram na eliminatória E mesmo assim não conseguiram impedir minha vitória Sai! Aí meu mano, você cai Na moral, você não sabe o que atrai Você é fenomenal Comete cano Minha rima é monumentão Fulte, me perlambucano Porra, eu amorei o moleque O que cê tá pensando na hora de fazer rap? Falou de abacaxi, ok Eu mando a rima porque Eu me concentro, eu sou sem sei Meu mano, eu faço no capricho Abacaxi igual a minha esponja Pronto, balde de lixo É, a rima é bem assim Eu tô seguindo do início até o fim Você vai ver que Tomou fatality A rima entrará meter Tipo brutality Ei Falou da Itália Mano, na moral, cê deu mole na batalha Porque você não é verdadeiro Com a pinta da Itália ou não Eu represento os brasileiros Vamos lá, vamos resolver essa treta Chega mais pra cá, meu Deus Cês já começaram Esse é o Esse é o Esse é o Alguém Considera? Posso considerar, Bárbara? Posso considerar terceiro por parte deles? Não, então tá fraco Tá fraco Vamos votar Quem que vota dos dois? Meu mano, o Will Voto de Will é terceiro round E agora é com vocês Chega cada um pra cá Chega aí, Bet Fica aqui, mano Esse é o Esse é o Posso considerar? Ok, então vamos de terceiro round Quem fechou? Choice fechou, Choice volta E Julie Bumbeck Tudo certo? Cês pediram terceiro Coloca a mão pro alto E vem de barulho Tende barulho, barulho, barulho Então água na, moleque Aumenta um pouco o microfone pra ficar mais legal Pra você ver agora o verso é letal Presta atenção, moleque, é fenomenal Peraí, ainda são oito verso Cê quer interromper a forma que eu me expresso? Na moral, agora eu confesso Faz isso de novo que vai pra outro universo Essa é o outro universo, mas eu não confesso E se cada erro meu, eu faço acerto Entendeu que pra você eu acerto a conta E você agora vai tomar chuva de luta Cê falou aqui do brasileiro, errou na foda Aí você é um bitch, é idiota Isso aqui, agora é para ti pra esse Errou que nem eu, isso aqui é falta de interesse Não, para, para, velecão Que que você tá falando no instrumental? Porra, na moral é até ofensa Se eu não fosse interessado, nem tava lá com presença Agora a minha presença não me interessaram Mas a presença cê sabe aqui é tanto guerreiro Mas cê sabe que eu sou onírico Cê tá na minha presença, mas cê tá com presença no espírito Não, na moral, cê não é verdadeiro Eu sou interessado, tu é pereceiro Se liga só nessa visão Porque agora cê só deu papo de vacilão Papo de vacilão, mas cê é rude É o Ruby King, não vai ganhar o vírus que é rude Entendeu? Pra você aqui não tem atitude A faixa e a juventude Inveja no em-jude Com certeza, inveja no em-jude Eu sou o Ruby King e eu julgo o Robin Hood Porra, é o rosto do jogo Para dar um stop de informação eu trafico Trafica informação, gente pop Eu também trafico dentro do cafeirão É lá da pop Mas você aqui não explana Parabéns, você confeceu Fazer um diamante aqui da lama Fechou, ok, fechou Vamos lá, vamos aos votos Chega cada um pro lado Chega aí, meu irmão Ok, agora quem que vota? Bárbara Voto de Bárbara vai pra minha esquerda Pra Joyce, agora é com vocês Quem vota na minha direita em Berti Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Joyce Mão pra cima e barulho Joyce está na próxima fase Que chão, que nem chão